Veja ainda nesta edição a morte de Madre Tereza de Calcutá, outro símbolo de solidariedade. Soldados israelenses morrem numa operação de desembarque no sul do Líbano. Receita Federal revela que o jogador Edmundo nunca pagou imposto de renda. Começam os treinos para a penúltima etapa da Fórmula Mundial. E já estão em São Paulo as esculturas de Camille Clodel, artista que enlouqueceu de tanto amar. Nenhum fio de cabelo, nenhuma impressão digital, nenhuma pista. Descobri alguma coisa? Descobri. Descobri que nesta casa tem um Vaporetto. Vaporetto e um patudo. E aí, Domingão, é bom descansar um pouquinho, né? Ah, ver uma TVzinha. A Filco, né? É claro, tem coisas que só a Filco faz pra você. E esse som que tá ligado? Bom, né? É Filco. Tem coisas que só a Filco faz pra você. E o Home Cine, já tá ligado? Tá atinindo. É, tem coisas que só a Filco faz pra você. Alguém quer pipoca? A gente vai fazer no micro-ondas. Filco, lógico. Ah, bom, porque tem coisas... Fala você. Tem coisas que só a Filco faz pra você. Para saber qual é a melhor gasolina do mercado, você só precisa percorrer estes trechos. Nenhuma aditivada foi melhor que a System 3 da Teixaco. Teixaco System 3 acumulou a menor quantidade de resíduos. Foi dela também a melhor média de consumo. A grande vencedora foi a Teixaco System 3. Eleita a melhor gasolina aditivada, pela revista Quatro Rodas. Olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu me lembro quando eu casei, onde eu casei, mas eu não consigo me lembrar por que eu casei. Eu fui com a Sandra na loja pra comprar um micro-ondas. Ela perguntou 50 vezes pro rapaz qual era o melhor. E ele respondeu a 50, Brastemp. Mas, ô mulher difícil, fique insistindo. E esse aqui? E aquele lá? Não sei como o rapaz teve tanta paciência. Aliás, sei sim. Ele não é casado com ela. Não se engane, só uma Brastemp é assim. Uma Brastemp. Agora, o resto é passado. Ford tá a cara do novo. Fórmula Mundial. Oferecimento Vaporetto Epolte. Produtos com qualidade de vida. Pilko tem coisas bom que só a Pilko faz pra você. Teixaco. O mundo confia. Drama Show. Olha, é a cerveja número um. Consul. Faça economia inteligente. Põe na Consul. E Ford Car. A cara do novo. Se o seu cheque especial está no vermelho, você precisa do crédito Tapa Buraco Panamericano. Basta ligar que o Panamericano cobre o saldo do seu cheque especial com uma taxa menor que a média do mercado. E ainda parcela o pagamento em até seis vezes. Crédito Tapa Buraco Panamericano. Panamericano. Ligue 31 15 6800 e resolva tudo pelo telefone sem sair de casa. Bela ideia. Belo Banco. Banco Panamericano. Onde você precisa, tem. Fórmula Mundial. Vamos ao vivo para Laguna Seca, na Califórnia. Luiz Carlos Azen acompanha a penúltima etapa da temporada. Bota. Bota. É isso aí.